Na manhã de sábado, na cidade de Santa Margarida, recebemos informações de que havia uma vítima lesionada em sua residência. Deslocamos até o local e visualizamos uma vítima ferida com golpes de faca. Realizamos contato com o hospital que nos enviou uma ambulância para realizar os primeiros socorros. De acordo com uma testemunha, o autor seria o ex-companheiro da vítima. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Manhã Sul para realizar procedimento cirúrgico e encontre-se estado. Iniciando diligências e em busca do nosso sistema informatizado, obtivemos informações de que o autor já havia se residido na cidade de Alto Caparaó, Pedra Bonita e Amparo da Serra. Realizamos contatos e mais uma vez com o apoio da comunidade, obtivemos informações de que o autor se encontrava na cidade de Amparo da Serra. Fizemos contato com os militares da fração, que deslocaram prontamente até o local, realizando a prisão do autor. E foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil para demais providências.